Não há dor como o mundo, soberano e frio. Não há dor como o mundo, reivindicou a terra os céus. É Tua, homem, louco, reivindicou a terra os céus. É Tua, homem, louco, reivindicou a terra os céus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há dor como o mundo, soberano e frio. Não há dor como o mundo, reivindicou a terra os céus. É Tua, homem, louco, reivindicou a terra os céus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. É Tua, homem, louco, reivindicou a terra os céus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Eres Jesus. Tu és Jesus. É a memória. 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 É a memória.